Bolsonaro, no talento, vamos lá você e o exército tem certeza se Lula está morto ou não vocês tem certeza já apareceu várias filmagens aí no Brasil, é pra resolver porque a urna eletrônica é fraudulenta e o exército vai ter que resolver, mas é pra acabar com esse sacrifício do povo aí que povo tá se sacrificando então veja bem se Lula está morto, você vai marcar com ele, vai marcar uma transição de cara você já vai apertar a mão dele, pra que todo mundo veja tá tudo filmado, vocês dois sozinhos pra resolver, vocês dois sozinhos pra resolver, apareceu cinco dedos, você vai mostrar bom, apertar a mão esquerda, que acho que é a esquerda que ele tem cinco dedos, quatro dedos, se tiver cinco dedos já era você vai meter a mão na máscara e acabou vai arrancar a máscara dele em cadeia internacional ele vai ter que aparecer com Lula de qualquer jeito é pra resolver chega, o povo tá se sacrificando dia por dia não são só esses 30 dias o povo vem levantando desde 2013 o povo vem levantando então é pra resolver é no talento é rápido e fácil já virou círculo e aí é